Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Midinha Ferreira. A aula de hoje são essas dobraduras em guardanapos. É bem simples e bem rápido de fazer. O guardanapo que vou estar usando é o de 30 cm por 33 cm. Vou deixar o guardanapo nessa posição. Trago ele para baixo. Aqui vai ficar assim mesmo, faltando esse pedaço. A próxima folha vou dobrar deixando uma diferença de um dedinho para a outra, que é mais ou menos 1,5 cm. E vamos para a terceira folha, deixando a mesma diferença de um dedinho. Vai ficar assim a dobradura. Essa primeira folha eu vou encaixar ela aqui na parte de dentro. A segunda folha é da mesma forma. Essa pontinha eu vou trazer para cá. Dobrei, deixo cerca de dois dedos e meio. Essa outra parte vou dobrar ultrapassando mais ou menos 1 cm. Pego essa dobradura e vou encaixar na segunda. E coloco os talheres em cada dobradura.